Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e no vídeo de hoje vamos fazer um barrado para pano de prato bem lindo, rapidinho de fazer e super fácil. Se você gostar do nosso vídeo, deixa aí o seu joinha e se estiver chegando agora já se inscreva no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho para ser avisado assim que sair vídeo novo e vamos lá para o nosso passo a passo de hoje. Para fazer esse barradinho de pano de prato eu cortei aqui oito quadradinhos de 10 por 10 no tricoline que eu estou usando, tricoline 100% algodão, escolhe a estampa que você achar bonitinho, eu escolhi essa aqui de cerejinha, então cortei oito quadradinhos desse para a medida aqui do meu pano de prato, se o seu pano de prato for maior você mede para ver quantos quadradinhos desse vai caber aqui, eu já vou mostrar para vocês, tá bom? Cortei também, olha, duas tiras também no tricoline, esse pozinho verde, a largura está de 5 centímetro, você mede aí o seu pano de prato e deixa sobrando um dedo de cada lado, tá bom? Para a gente fazer o acabamento, então aí a largura do seu pano de prato deixa um dedinho a mais de cada lado, aí eu cortei dois e vamos precisar também dessa faixa também na largura sobrando do pano de prato, sobrando um dedinho de cada lado e aqui na largura na altura dele de 12 centímetros, vou falar para vocês a medida desse pano de prato meu, ele é um pano de prato pequeno, tá? Mas aí usa aí o pano de prato que você tiver, não tem problema, a medida do meu pano, tá? Com 68 de comprimento e a largura 41 centímetro, tá bom? 41 centímetro ele já tá aqui, já é um paninho que eu já comprei pronto, então ele já veio aqui com a bainha pronta, tá? A bainha feita. Aí primeira coisa que a gente vai fazer, vamos pegar a faixa de 12 centímetros, vou pegar aqui os meus quadradinhos e vou fazer triângulos assim, olha, vou fazer triângulos com eles, deixo sobrando aqui uma margem de um dedo, que a gente vai virar depois fazer o acabamento, vou posicionar aqui, olha, pode ser bem rente, quem quiser pode alfinetar primeiro, o meu já vou costurando aqui e vamos costurando aqui no pezinho da máquina. Olha, deixa bem certinho. Pego o próximo e vou fazendo os triângulos, né? Do mesmo jeito, ó. Bem simples e vou posicionando aqui, ó, levantar aqui, posiciono um do lado do outro. E assim eu vou fazendo, ó. Lembrando que a abertura eu deixo todas pra um sentido só, tá bom? Ó, todas do mesmo, abertura do mesmo lado. Olha, fiz a primeira aqui, tá vendo? O biquinho tá pra cima, né? O biquinho tá pra cima. Agora aqui na parte de cima, eu vou fazer os biquinhos de encontro aqui, olha. Vamos fazer o triângulo. E aqui também eu vou deixar, ó, todos virados pro mesmo lado. Agora que a gente, pra fazer aqui, é só encontrar aqui, ó, o biquinho com o biquinho, tá vendo? Ó, bem certinho. Aí a gente vai costurar aqui, ó. Não esquece de deixar bem certinho. Pode alfinetar se você preferir. Tem que ficar o encontro aqui bem certinho. Pego o próximo. E venho aqui também, ó. Como eu disse, quem preferir pode alfinetar. Olha aí, gente, costurei. Tá vendo? Quem quiser pode fazer um traço aqui, né? Riscar e ir posicionando o triângulo e alfinetando. O meu eu já preferi fazer assim, olha. Já encontrar o biquinho, já passar a costura, mas aí fica, né? Cada um tem um jeito de fazer, que acha mais fácil. Aí vai fazendo. Olha que lindo que ficou. Agora, o que a gente vai fazer? Vou pegar a tirinha e vou costurar aqui, olha. Vou costurar aqui em cima, direito com direito, tá vendo? Dessa forma pra gente virar e dar o acabamento. Então, junto aqui, ó. Direito com direito. Agora, vamos lá na máquina costurar. Olha aí, a parte costurada ficou desse jeito. Pra gente virar, pra fazer o acabamento. Esse outro lado aqui, olha, que sobrou, eu vou cortar um pouquinho aqui, ó. Que a gente vai colocar outra tirinha pra fazer o acabamento, igual a gente fez do outro lado. Então, não vai precisar tá tudo isso aqui de tecido. Olha aí, ficou assim. E vou fazer a mesma coisa, olha. Vou colocar frente com frente e passar a costura pra ficar igual esse outro lado aqui. Olha aí, gente, costurado. Aqui eu passei duas costuras, porque eu virei aqui e não tinha costurado o triângulo direito, tá? Então, eu passei mais uma costurinha aqui do lado. Agora, em uma dessa parte aqui, nessa faixinha, eu vou passar uma costura aqui pra ficar fácil pra gente virar e fazer o acabamento. Eu já falei várias vezes aqui no vídeo, é bem mais fácil do que a gente vincar com o ferro. Ele vai ficar mais certinho. Só passar uma costurinha reta aqui. Façam aí, depois vocês me contam como é fácil fazer assim. Olha aí, gente, que lindo que tá ficando. Passei a costura aqui, então, pra ficar fácil na hora de a gente fazer o acabamento e passei no ferro pra ele assentar bem, olha. Que ele tava assim, né? Virei e passei no ferro pra assentar. Peguei meu paninho de prato do lado avesso. Vou colocar aqui, olha, frente. Com essa parte da costura pra baixo, tá? Que a gente fez. E vou colocar aqui dessa forma, olha. Vou virar aqui aquele dedinho que a gente deixou, né? Sobrando. Vou virar pra cá. E vou passar uma costura pezinho de máquina. Aqui, virando esse outro lado aqui também, tá? Bem simples. Só virar e passar um pezinho de máquina. Olha aí, gente. Feita a costura. Agora a gente vira pra frente, ó. Vira pro lado direito. E aqui já vai tá pronto aqui, ó. Esse ladinho aqui pra gente virar, tá vendo? Pra fazer o acabamento. Mas antes, eu sempre gosto de passar o ferro aqui, gente, ó. Pra baixo, tá? Passo o ferro aqui pra baixo, porque na hora de virar, ele já vai tá bem assentadinho aqui, ó. Então, eu vou lá passar no ferro. E aí, já vou deixar esses dois lados aqui virados. Ó. Pra dar o acabamento. E aqui também, na hora de costurar, é só a gente virando e costurando. Eu vou passar lá e já mostro pra vocês. Olha aí, gente. Que lindo que tá ficando. Já passei no ferro, ó. Pra sentar bem bonitinho. Eu virei aqui as laterais, né? Alfinetei pra não sair do lugar. Aí, eu venho, passo a costura aqui. Já viro essa parte. Nem precisei vincar no ferro, porque, como eu disse pra vocês, essa costura facilita bastante. Vou virando e passar a costura aqui pra gente finalizar. Aí, vamos lá, então. Então, vou começar passando a costura aqui nas laterais. Aqui, como eu disse pra vocês, é só virar, olha. Porque essa costurinha facilita bastante. Não precisa vincar. Olha, só vai virando aqui. Faz aí, depois vocês me contem como que facilita essa costurinha aqui, ó. É só virar, que ela já ajuda bastante, ó. Facilita na hora de a gente passar a costura. Gente, e olha que coisa mais linda que ficou esse barrado lindo, né? E agora, vocês vão me perguntar nossa, mas essa parte aqui do triângulo vai ficar solta? Eu tenho várias dicas pra vocês pra decorar essa parte aqui. Uma delas, olha, você pode fazer assim fuchiquinho, tá vendo essas florzinhas de fita? Coloca meia pérola aqui, cola meia pérola e depois cola aqui, olha. Tá vendo? Em cada desses encontros aqui dos triângulos a gente pode fazer assim. Eu vou ensinar outras dicas aqui pra vocês, tá? Quem quiser, aí segue aí essas dicas. Pode pegar a fita de setinha. Essa aqui é a fita número zero, se eu não me engano. Ela tá na medida de 15 centímetro. A gente pode fazer assim, ó, lacinhos, que é bem simples, olha. Faz aqui lacinhos. Eu vou mostrar pra vocês como prender esse lacinho aqui. Pega aí a linha com agulha e dá um pontinho aqui bem no meio do lacinho, olha. Tá vendo? Aí são algumas dicas, tá? Que aí vocês vêem, é, dá uma olhadinha qual que vocês gostarem mais, aí pode fazer, né? Fica a gosto de cada um. Aí vem aqui, ó, tá vendo? O lacinho aqui no encontro de cada um desses triângulos também. Mas antes eu gosto de pegar, é, peguei aqui a outra linha aqui com agulha, gente. Com a agulha, a linha da mesma cor. A agulha, a linha mais clara. E vou pegar e fazer isso aqui, olha. Vou juntar, vou juntar as duas pontinhas aqui dos triângulos, olha. Pra ele não ficar solto. Vocês vão falar, nossa, mas vai ficar tudo solto, aí não vai, ó. Junto aqui e prendo. Tá vendo aqui, gente, ó? Só juntar. Fazer um nozinho aqui, ó. Olha aí, tá vendo? Que aí ele não vai ficar solto. Aí eu vou prender todos esses outros aqui, aí eu volto pra mostrar pra vocês a decoração que a gente vai fazer em cada um deles, tá? Aí vocês escolhem. Olha aí, gente. Então, eu prendi com pontinhos aqui, olha, nos triângulos, tá? Pra ele não ficar aberto. Aí ficou dessa forma. Quem quiser deixar assim, pode, já tá pronto. Tá vendo que bonito que fica? Mas como eu quero fazer mais umas graças aqui, né? Ficar mais bonitinho. Aí tem o lacinho. Não esquece de queimar as pontinhas aqui do lacinho, tá? Porque é certinho pra ele não ficar desfiando. Aí você vem aqui e cola aqui em cima o lacinho. Pode deixar assim, ou vir com a pérolinha também, meia pérola, ó. E colocar aqui em cima do lacinho. Dessa forma. Aí como que eu colo? Eu posso usar a pegamil, que é essa cola universal pra artesanato. Ela cola tecido, vários tipos de material. Mas eu gosto também dessa cola de silicone, gente. Ela cola também tecido. Eu fazia tiaras com ela. Muito boa essa cola, tá? Tem também, olha, que eu achei muito fofo. Esses coraçõezinhos aqui, gente, faz tempo que eu tenho. Olha que coisa mais fofa, tá vendo? A gente compra assim. Aí dá pra cortar também, olha. E colocar aqui de decoração também, olha. Tá vendo aqui no meio? Eu achei muito fofo. Ele é bem fácil de cortar. E ele não vai desfiar, ó. Só vim aqui, rente. Tira essa pontinha, ó. Tá vendo? Eu achei bem legal. Aí eu acho que eu vou colocar os coraçõezinhos. Aí fica aí a gosto de cada um. Quem quiser colocar só meia pérola, ou coraçãozinho, ou lacinho, né? Ajeitar o meu aqui, ó. Tá vendo? Aí só passar a cola e colocar aqui, ó. Aí deixa nos comentários qual que você achou mais bonitinho. Se foi o lacinho. Chegar mais perto aqui pra vocês verem, ó. Se foi o lacinho, assim, com a meia pérola, ou o coraçãozinho. Eu vou colocar o coraçãozinho, tá, gente? Que é mais rápido aqui pra mim. Porque eu tenho que fazer aí quatro lacinhos. E o coraçãozinho é só cortar, né? Aí vou passar um pouquinho de cola aqui de silicone. Mas como eu disse, pode usar a pegamil também. Aí já deixei o pontinho pronto aqui. Vem com o coraçãozinho aqui agora, ó. Tá vendo? Essa cola de silicone é muito boa. Ela não solta, tá, gente? É cola pra tecido. Aí vou cortar mais o coraçãozinho aqui. Colar. Pode ser fuchiquinho? Faz fuchiquinho também. O que a sua criatividade mandar, tá bom? Olha aí, gente, que legal. Vou cortar mais uns aqui e terminar esses dois. E já volto pra mostrar pra vocês finalizado. Olha aí, gente. Já prontinho. Coloquei os coraçõezinhos aqui, né? Aí eu quero que vocês deixem a sua opinião aí. O que você achou? O coraçãozinho mais bonitinho. Ou com lacinho, né? Você pode colocar o lacinho. Porque não é todo mundo que vai encontrar assim o coraçãozinho. Faz o lacinho que é bem fácil de fazer como eu ensinei. Essa florzinha aqui também. Olha, eu não ensinei. Vou ensinar agora pra você. Quem quiser, ó. Fica legal também, gente. Colocar a florzinha aqui, tá vendo? Ou um fuchiquinho normal mesmo de tecido. Essa florzinha, ela é bem simples de fazer. Eu tenho aqui essa fita número 3. Fita número 3. A gente sela essa ponta aqui. Sela, tá? Primeiro. Aí é só vir aqui, gente, alinhavando, ó. Vai alinhavando bem na pontinha da fita. Pode fazer com a fita e a largura que vocês quiserem. Mas essa número 3, ela vai ficar desse tamanho, tá vendo? Aí eu coloquei uma pérola aqui no meio. Mas coloca aí o que você achar melhor, qualquer aviamento aí bonitinho. Vai ficar legal ali entre os triângulos. Aí a gente só alinhavar, puxa aqui, gente, ó. E aí você vê o tamanho que você quer, olha. Aí ele já vai ficar o formato da florzinha, tá vendo? Aí é só juntar as duas pontas e colar. Aí vai ficar desse jeitinho. É bem simples de fazer, não tem erro. Aí você escolhe a decoração aí pro seu paninho. Eu amei esse jeito de fazer, o barradinho. Espero muito aí que você tenha gostado também. Um grande beijo e eu espero vocês, então, no próximo vídeo. E deixe aí nos comentários o que você achou, tá? Dos coraçõezinhos, qual decoração você gostou mais. Grande beijo e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!